A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem duas músicas pra tocar, mas vocês que vão escolher. Eu toquei em ordem. Eu toquei o tema principal da Star Trek. Depois foi o New Frontier. Depois foi o... Eu acho que foi o Voyager, eu não lembro mais agora. Foi o Voyager. Depois foi o Legacy. E o Enterprise, o tema do Archer. E depois foram os temas do filme, dos dois últimos filmes. E aí, quais vocês querem ouvir de novo? Voyager! O último filme! Último filme? É, o último filme. O tema! O tema do último filme? Tá bom. Vai gerir o tema. Tá bom. Oi? Vai passar o vídeo aí de novo. Vai passar o vídeo agora. Tudo não dá. Tudo não dá porque vai acabar o tempo. Pois. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos pro Voyager e o tema do último filme. É isso aí. Muito obrigado por... Muito obrigado por... Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.